Godox acaba de lançar um sistema parabólico que é capaz de dar foco na luz emitida, cara, isso é muito interessante, muito legal e olha só, ele é um parabólico real e ele, ó, ele tem um ponto de foco, então ele consegue emitir tipos de luz diferente, mesmo sendo uma parabólica, tá bom? Isso é bem legal porque traz resultados bem interessantes, parabólica tem uma luz muito bonita e ele tem um sistema que é bem simples, bem simples de ser usado, tá bom? Eu vou deixar esse link aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha, ó, ele tem dois tipos de difusores com densidades diferentes pra você utilizar e também tem grid caso você queira utilizar ele pra vídeo. Cara, achei essa solução muito, muito interessante, bem legal.